Vai, caramba! Meu Deus do céu, ê! Faz o gol aí, caramba! Entra no negocinho! Oi, gente! Quase quebrei minha mão, mas tamo aí, né, queridos? Que porquê? Pra te contar o que vai rolar no reclame dessa quinta-feira, às 17h, no Multishow. Se liga que a gente conversou com a galera da agência The Group pra falar sobre experiência de marca. Você sabia que essa é uma grande tendência, hein? Além disso, a gente traz mais conteúdo diretamente do SXSW, em Austin, no Texas. E também tem ele, cara! O blogueiro mais famoso e bombado da web por aqui, Maurício Cid. E tudo isso nessa quinta-feira, às 17h, no Multishow. Coisa linda, maravilha! Vai, agora pode ir! Vai, gente! Tem que terminar aqui pra você fazer gol! Vai, menino! Vai, garota! Ah, gol!